Como foi a sensação na hora que você viu o Thiaguinha? Primeira vez. Cara, eu fiquei meio chocado com você mesmo. Falar na real mesmo. Porque, porra, a gente só viu o cara na televisão, nas coisas. Aí a gente subiu pra escritóriozinha e tava ele e o barriga. Ele e o barriga. Aí o ambiente... Santista. Um abraço pro barriga Santista. Sobe o barriguinha. Sobe o barriguinha. Cara, já ficamos assim, né? E, porra, mas ele, cara, simpático pra caralho. Mas, calma aí. Eu quero saber os detalhes. Que, tipo, o que ele falou? A primeira palavra que o Thiaguinho falou, caralho. Puta, não vou lembrar. Ah, velho, eu não lembro. Eu lembro, assim, dele perguntar, mas o som... Ele elogiou o som, porque ele elogiou o som. Ele falou, faltou uns lê-lê-lê só, né? É, toma, lê-lê! A gente ia tocar na cerveja. Ele falou da cerveja pra caralho. Ele elogiou o som. Cara, ele elogiou, falou, velho, muito diferente. Mas qual que é? Onde vocês tocam? Tipo... E nessa época, ele não tinha ido ainda. É, não tinha nem sido lançado. E, tipo assim, a sensação é que, tipo, ele tava... É muito generoso. Ele é um cara muito generoso. Então, ele queria perguntar, tá ligado? Ele queria saber. Pra deixar vocês a perguntar. Ele passou muito perrengue, do mesmo jeito como o Pedro falou, de Ponta Porã. Passou muito perrengue. Porque o Mato Grosso do Sul é um estado muito do sertanejo. Sertanejo. E tudo. Que é um dos grandes problemas, inclusive, do estado. E o que ele mais falava, o que ele mais falava era, pô, cara, a gente é do mesmo lugar, cara. Que, pô, a gente vem, a gente passa... Ele sabe o que vocês estavam passando naquele momento. E, pô, a gente saiu de... Fomos, pô, a gente sempre, o Mato Grosso do Sul, a gente é muito grato ao Mato Grosso do Sul, na verdade. Porque na época que a gente dependia muito, é porque os shows que a gente fazia nos barzinhos aqui, não mantinha a gente em São Paulo. Então, aquelas festas que o Pedrinho falou que a gente fazia cada dois meses... Era o que garantia. Era o que garantia, né? Era o que garantia tudo, cara. Diz que era contadinho, gente. Então, cara, o Mato Grosso do Sul, assim, o nosso estado, a nossa cidade, principalmente, Campo Grande, amigos e todo mundo... Sempre ajudou muito a gente. Mas, assim, ele viveu outra época, que ele vinha de Ponta Porã, então ele tinha... Cara, o que eu lembro mais, assim, era das perguntas, cara, mas como, pô? Como que tá lá, é? Mas vocês tão morando junto, é? Mas seis, seis, não é aonde que é? Ele ficou curioso mesmo, de saber. Falar, cara, seis malucos que saíram de onde eu saí. Então, tipo, é uma trajetória diferente, mas querendo ou não, tem uma... É, ele deve achar o que eu acho bizarro. É bizarro. Você tem que procurar uns médicos, vocês são meio loucos, pô. Tem show junto e mora junto. Ele teve grupo, ele sabe. Ele faz tudo junto. Não é fácil. E é louco isso, nessa época dos barzinhos, igual o Pedrinho falou que a gente só tocava a música autoral. A gente chegava pra tocar, os caras falavam, meu irmão, não toca a música autoral. Os caras não vêm aqui pra escutar vocês. Quem quer saber sobre vocês, toca a cor, velho. A gente quer ouvir Thiaguinho, ouvir, não sei o que. Não, beleza, vamos tocar. A gente tocava dois covers, já metia no outro. Esse cara nem precisa voltar, não. Não, eu faço... 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 Obrigado.